É uma satisfação estar aqui falando, acho que um ano especial do torcedor planetário, que vem fazendo uma grande festa, fazendo uma diferença, juntamente com a nossa equipe. Isso está muito bacana, esse entrosamento, ver a festa nas arquibancadas. O torcedor pode esperar aquilo que o Confiança vem apresentando em todos esses jogos. Eu sinto um clássico, obviamente, o meu primeiro clássico no estado, de muitos jogadores aqui também, então nós estamos ansiosos por isso, com muita vontade de jogar esse clássico. Nós sabemos a importância da dificuldade, vamos respeitar a equipe do adversário, como a gente respeitou todas as outras equipes. Estamos estudando a equipe, assim como a gente estudou também todas as outras. Nós vamos imprimir nosso nível de jogo. O torcedor pode esperar um time guerrilla, um time que vai buscar vitória, como foi em todas as partidas. Acho que esse é o DNA de Confiança, o modelo de jogo de Confiança. A gente não pode agora mudar aquilo que vem sendo feito. A gente vai encarar, hoje encarou todos os jogos com muita seriedade, com muito ganho no chão. A gente sabe que um clássico é decidido em detalhes, quando a gente está se preparando para isso, para os detalhes, para as situações que possam ocorrer dentro do jogo. Lembrando da importância desse clássico, mas principalmente a importância da tabela. Então o torcedor pode esperar um time que vai buscar os seus objetivos, porque esse objetivo alcançado, ele nos coloca em uma situação de muito conforto na tabela. Então acho que esse é um motivo ainda mais para esse clássico, para a gente de Confiança, a gente entender, a equipe está completamente concentrada nesse sentido, do que pode nos colocar em uma situação bem de conforto mesmo, em questão de tabela na parte numérica. Então a gente tem motivos de sobra para essa concentração, para buscar esse resultado.